Julinha, joga o dado, Julinha! Aê! Qual desses aqui é um paralelograma? Esse daqui. Esse daqui, será que ela tá certa? Acertou! Julinha acertou. Vai, Davi, joga o dado. Davi, qual desses aqui é um octogono? Nem eu sei ler, tá difícil. Errou! Davi errou, Davi disse que foi esse aqui, ó. E ele acaba de errar. Torta na cara de Davi. Joga o dado, Raniele. Qual desses aqui é um cilindro? Errou! Acertou! Errou, aqui é um círculo, você não tá vendo não? É mesmo, me confundi! Era com outro. Vai, Kaique, joga o dado, Kaique! Kaique, qual desses aqui é um trapézio? Errou! Poligano isso aqui é. Então, torta na cara de Kaique. Silvano, joga o dado Silvano. Não, joga de novo. Esse aí já saiu. Saiu. Já saiu também. Saiu. Já saiu. Saiu. Qual desses aqui é um oval? Qual desses aqui é um oval? Não vale soprar pra ele. Olhe direitinho. O povo aí de casa já comenta aí se você souber qual desses aqui é um oval. Acho que esse aqui é pequeno. Tem certeza? Tem que ter certeza. Tem certeza absoluta? Ele acaba de acertar um oval. Já tá dizendo, né? O formato de um ovo. E aí, gostaram? Sim! Eu saí pra caramba.